Olá, meus queridos amigos e amigas do nosso canal interativo. Hoje nós vamos responder a pergunta da nossa amiga Aflita. Senhor Meire, assisto, sempre assisto você na TV. Ai, que legal. Você é sensacional. Ei, obrigada, amiga. Eu sou mãe solteira e o pai do meu filho é muito semelhante ao meu pai que era alcoólatra. Você acha que mulheres que tiveram problemas com os pais tendem a terem maridos problemáticos também, sem chance de serem felizes? Grata, amiga Aflita. Minha querida, é o seguinte. Existe sim uma possibilidade de repetição. Inclusive, tem algumas teorias aí, algumas linhas da psicologia que consideram isso sim. Elas consideram a família como um sistema, como um ser, né, que tem uma espécie de funcionamento. E elas, assim como um ser humano, se desenvolvem. Então, assim como você, um ser humano individual, tem os seus desafios para você poder se desenvolver, a família também, como um sistema, também funciona, tem que se desenvolver. Algumas famílias são disfuncionais, ou seja, a coisa não funciona do jeito direitinho. É que nem nós. As doenças, o que são? É um sistema disfuncional. E ela cria um sintoma e cria uma doença, sabe assim? E assim, o sintoma é um sinal de que alguma coisa não está bem no nosso corpo, tá? É por isso que a gente faz os sintomas. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso aí seu, que é o do alcoolismo. Então, veja, o seu pai bebe, né, você escolheu um cara com o mesmo problema. Ele também é alcoólatra. Interessante isso, né? Por que que a gente repete padrões de comportamento? Então, veja, a única forma que a gente tem de sair desse ciclo, para que os seus filhos não corram o risco de pegar parceiros também com os mesmos problemas, né, porque senão a gente vai perpetuando através das gerações, né? Então, essa é aquilo que tem, até na Bíblia tem uma passagem que mostra lá, né, que a gente, às vezes, tem uma maldição aí que pega até a terceira, quarta geração. Por que que isso acontece em três ou quatro gerações? Porque é quando alguém desperta. É quando alguém se toca e se revolta com aquilo e fala, eu não preciso fazer parte disso. E ela simplesmente sai fora disso, né? Então, o legal é que você já percebeu isso, né? Que você repetiu um padrão que era da sua mãe. Então, a sua mãe fez uma escolha de parceiro, e você que era pequena, você imagina assim, uma criança que olha para os pais e que tem nos pais um funcionamento de amor. Então, como que é o amor entre os pais? Ah, o amor entre os pais é assim, de vez em quando ele chega meio abrutalhado, de vez em quando ele é legal com a minha mãe, mas de vez em quando ele grita, de vez em quando ele é mais violento. Então, são essas referências que vão ficando na tua cabeça como sendo sinônimo de amor. É isso que você aprendeu, né? Que amor é, de vez em quando ele é legal, mas de vez em quando ele é muito ruim comigo. De vez em quando ele é carinhoso, mas de vez em quando ele bate, né? Pode não ser o seu caso, tá? Mas eu estou querendo dizer até mulheres que apanham, tá bem? E aí, a criança vai aprendendo com essas referências o que é um relacionamento, tá certo? Quando nós chegamos na adolescência e nós começamos a buscar parceiros, aquilo que nós já adquirimos lá na infância ficou ali, que a gente nem percebe que ele está ali, que essas informações estão ali. Mas elas estão tão impregnadas em nós que a gente não percebe que na hora da gente escolher o parceiro, a gente escolhe parceiros muito parecidos com os nossos pais. Por quê? Porque é uma forma segura de amor, né? A gente já conhece aquele amor. Por mais que ele não seja assim bacana pra nós, é um amor conhecido, sabe? Então a gente tem muito medo do diferente, a gente tem muito medo do desconhecido. E por pior que seja o conhecido, a gente ainda prefere o conhecido do que nos aventurarmos e procurarmos a buscar coisas que sejam muito diferentes daquilo que a gente já conhece. Por melhor que seja a outra coisa. Você entende? Então, é bacana que você tenha percebido isso, minha amiga Flita, porque assim você tem condição de sair da roda desse ciclo de auto-sabotagem familiar, desse ciclo de repetição e que não é positivo pra você. A única forma que a gente tem de se libertar dessas correntes que nos amarram a comportamentos que não são positivos, que vêm do passado, das gerações, é através da consciência. É assim, se tocando disso e escolhendo não fazer parte disso. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que se separar do seu marido. Não isso. Mas eu quero que você faça uma avaliação do que é parecido ali com a tua mãe, dos relacionamentos em que você se parece ali naquela conjugação de marido, esposa, em que vocês se assemelham e o que é bom. Tem coisas que são boas e tem coisas que não são legais. Se existe uma submissão muito grande de alguém e alguém está dominando demais o outro, isso não é bacana porque vai tolher a espontaneidade, a criatividade da outra pessoa. E com isso você vai se descobrindo. Em alguma forma, essa relação, ela te serve de alguma coisa também. Ou seja, mesmo a pessoa que é a vítima da situação, ela também tem um ganho. Por exemplo, tem mulheres que pegam maridos que não deixam trabalhar. E aí são muito dominadores. Então ela fala assim, é uma desculpa, né? A amiga fala, por que você não trabalha? Ah, porque fulano não deixa. Por um lado, é uma zona de conforto você ficar em casa e não enfrentar o mercado de trabalho. Você entende que existe um ganho secundário? Mesmo na situação ruim, ela tem um ganho secundário. Ela tem uma sensação de segurança. Ela gosta de ficar ali. Porque no fundo, no fundo, ela tem muito medo de enfrentar o mercado de trabalho. Então você tem que olhar para os seus medos. Você tem que olhar o que te faz permanecer nessas relações. É ser sincera com você. E aí você vai se conhecendo. Você vai vendo os seus potenciais. Quais são os seus limites e os benefícios de você estar numa relação como essa. E aí você pode também modificar a forma de reação. Você não precisa ser tão passiva. Tem coisa que você não precisa aceitar. Você vai colocando limites. Vai melhorando a tua autoestima. E com isso, você vai ensinando os seus filhos um outro modelo de relacionamento. Um modelo em que tenha mais respeito. Um modelo em que haja mais carinho. Em que haja mais compreensão. E assim, quem sabe, você vai quebrando esses ciclos para as próximas gerações. É um benefício que você faz para você mesma e com os outros. E minha amiga, eu vou falar o seguinte para você. Se for o caso, busca uma ajuda terapêutica. É muito difícil sair de quadros como esse sozinha. Tenta ver um psicólogo, uma terapia, alguma coisa que vai te ajudar a enxergar isso. Um olhar especializado, um olhar treinado, que é o nosso. A gente consegue te ajudar muito mais rápido. Tá legal? Então busca aí perto da sua casa. Com certeza tem um bom psicólogo, uma psicóloga que vai poder te ajudar. Vai poder te orientar da melhor forma possível. Tá legal? Olha, eu te desejo muita sorte. Viu, minha querida amiga? E vocês aí, meus queridos amigos, que nos acompanham aqui no nosso canal. Que conhecem pessoas que estão presas em relacionamentos que não são benéficos. E que não conseguem sair disso. E são relacionamentos que você já viu o filme acontecer. Ou o pai é violento, a mãe casou com um cara violento. E a filha casa com um cara violento. Ou o pai que bebe, o marido que bebe e o filho que pode ser alcoólatra também. Tá? Vamos quebrar esses ciclos que não são benéficos pra gente? Compartilha esse vídeo. Se por acaso ficou mais dúvida, coloca aqui a sua pergunta. Que a gente vai aprofundando os temas. Tá legal? Nesse tempo aqui que deu, foi o que deu pra falar. Beleza? Então, saiba, eu sei que as informações não estão completas nesse vídeo aqui. Então, eu aguardo a pergunta de vocês pra gente direcionar pra onde você precisa. Tá legal? Então, compartilhem. Deixa o like pra gente ganhar relevância. Eu agradeço muito a participação de vocês. Entre no meu site. Deixa suas perguntas e conheça um pouco mais o meu trabalho também. Um grande beijo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.